Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós estamos aqui para fazer uma panqueca para vocês, para... Essa panqueca pode ser usada como doce ou salgada, não é amor? Isso, a massa, né? A base da massa é para doce ou salgada, só que a gente vai fazer hoje doce. E vocês vão acompanhar a gente, né? Vocês vão acompanhar e a gente vai falar algumas coisas, né? Alguns ingredientes, utensílios em alemão também, para vocês também estarem aprendendo, tá bom? Então, gente, os ingredientes que nós vamos usar vai ser leite, dois ovos, farinha e um pouquinho de sal. E como, se você quiser, acho que aí no Brasil vocês não encontram desse açúcar de baunilha, Vocês encontram mais da essência de baunilha. A essência de baunilha também serve, não é mãe? Isso. Então, a gente vai pegar uma vasilha e vai medir a farinha. A farinha vai ser 200 gramas. Essa massa toda vai dar em cerca de seis panquecas. E a gente agora vai 200 gramas de farinha. Deixa eu botar aqui, gente. 200 gramas de farinha. E farinha em alemão, é? Mel. Farinha em alemão, é mel. Como aqui só tem 100, eu vou botar da outra farinha. Então, gente, vou botar agora da outra farinha. Mais 200 gramas de farinha. Depois eu vou escrever pra vocês a receita no meio do vídeo, tá bom? Então, 200 gramas... Gente, eu vou botar aqui no... Então, gente, agora tem 200 gramas já. Depois que você botar as 200 gramas, você vai botar os ovos. São dois ovos que nós vamos usar. Como é que a gente... Na Áustria, a gente tem mais desses ovos aqui, mas serve como qualquer um, branco ou desse tipo, né, mãe? Isso. E como é ovos em alemão? Ovo em alemão se chama Aia. E dois ovos? Não, um ovo é Aia e dois ovos ou mais é Aia. Então, nós vamos botar... E o artigo dos ovos é de Aia, né? É, quando for mais de Aia. Quando nós vamos botar os ovos aqui, né? Os dois ovos. E... Depois que a gente botar os ovos, a gente vai medir... A gente vai botar... Leite. O leite é 400 ml de leite. 400 ml de leite. Você pode pegar o copo de medir, como nós estávamos falando ontem naquele vídeo. O nome desse copo é Mäspera. E nós vamos agora botar 400 ml. Desse... E leite em alemão é? Mil. Então, gente, nós já estamos aqui com o leite. Depois que você botar, você bota ou a essência de baunilha ou isso aqui. Pra dar um sabor, não é, Mãe? Isso. E como a gente vai fazer panqueca doce, né? A gente bota sempre isso aqui. Se você for fazer panqueca salgada, você só bota o sal. Um pouquinho de sal. Que também fica bom em... Fica bom em doce ou salgada. Mas acho que vai ficar com doce. E também vou botar só um pouquinho de essência de baunilha. Botei. Eu não botei muito, gente, porque essa essência de baunilha aqui é forte, né, Mãe? Isso. Então, depois que vocês botarem tudo, eu vou botar o sal agora. Só um pouquinho de sal. Que vocês botam. E agora vocês vão botar o leite. Todo o leite. E... deixa eu tirar aqui em cima do negócio. Vocês vão pegar a bater... Depois que vocês tiverem botado os dois ovos, 400 gramas de farinha... É... Não, 200 gramas de farinha, 400 ml de leite, o sal e o essência de baunilha. Vocês vão pegar o mixer desse aqui ou a batedeira e misturar. Então, gente. Gente, como eu já misturei, a massa, ela vai ficar assim, ó. Ela não pode ficar nem muito grossa, nem muito rala. Ela tem que ficar meio, assim, meio homogênea, não é, mãe? Isso. Ainda tem uns coisinhas aqui que eu vou bater, porque... Então, gente, eu já bati tudo. Agora eu vou tirar essa parte aqui, porque tá suja. E depois que vocês tiverem feito a massa, vocês vão pegar a frigideira. A frigideira é aquela ali, ó. Você pode fazer com qualquer frigideira mesmo. E vocês vão botar um pouquinho... Um pouquinho de óleo. Se vocês tiverem um pincel, não é, mãe? Isso. É melhor pra botar muito. Vocês pegam um pincel desse aqui. Liga o ajuste. Liga... A luz, na verdade. A luz. E aqui, gente, o forno, o fogão, o fogão é diferente. Ele é elétrico, né? É elétrico. Ele é elétrico. Você bota aqui e ele liga aqui. E é muito bom também. Vocês vão pegar um pouquinho de óleo, né? Botar um pouquinho de óleo. Aí vocês vão misturar um pouquinho de óleo que a gente botou. Aí, quando o óleo esquentar um pouquinho, vocês... Deixa ele esquentar um pouquinho. E depois vocês botam a panqueca. Então, gente. A massa ficou assim. Eu acho que ficou boa. Não foi, mãe? Acho que ela ficou bem homogênea. Pega uma concha. Vou pegar uma concha pra vocês verem. Passar essa colher aqui. E... Deixa eu pegar uma concha. Vocês podem pegar a concha assim mesmo, de feijão ou alguma coisa. É... Ela ficou assim, ó. Mostra aqui. Ó. Ficou ótimo. Ficou, mãe? Isso. Ela tem que ficar assim, gente. Não muito homogênea. Mas também nem muito rala. Então, a gente agora vai botar ela aqui, né? Pra coisa. E esperar um pouquinho. Pega o papel toalha. A gente vai pegar o papel toalha pra botar em cima do prato. Não. Pra tirar o excesso. Pra tirar o excesso quando tiver o óleo, né, mãe? E também o excesso da panqueca quando caiu um pedacinho. Eu acho que já esquentou, não foi? Isso. Agora, gente, nós vamos botar a panqueca aqui. Você pega a frigideira assim. Pega uma concha, que significa uma panqueca. Mistura até fazer um círculo. E agora, deixa ela cozinhar aí. Esperar um pouquinho. Tem que ter um pouquinho de paciência. Uma panqueca leva cerca de dois a um minuto, né, mãe? É. Bem rápido. E tá ficando assim, gente. Daqui a pouco já pode virar. E eu acho que essa receita é bem... Bem fácil. Eu acho que vale a pena fazer... Uma sobremesa, né? Uma sobremesa pra pessoa... Comer de tarde... A pessoa comer uma sobremesa com Nutella, não é, mãe? Isso. É muito bom. É muito gostoso, eu acho, pra mim. E minha mãe agora, eu acho que ela vai virar. Ficou assim, gente. Ela colocou muito com. Então, a gente gosta muito, né? A gente coloca Nutella, coloca frutas... Sorvete. 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 Você pode fazer da sua preferência, né? Como você preferir. Mas é muito simples. Eu também aprendi com meu esposo e a Ana Luísa também depois na escola. Não foi, Ana Luísa? Não. Esse ano, como eu vou começar a escola, eu vou fazer aula de cozinhar. E depois eu vou fazer várias receitas para vocês. Ana Luísa, agora... Agora, como já terminou uma, ela ficou assim. Não foi, mãe? Ficou assim. E agora vamos fazer outra. É... Eu vou pegar... Tirar um pouquinho o excesso da frigideira. Assim. Bota um pouquinho. E só bota mais um pouquinho de óleo. Mistura com o pincel, como eu falei. E agora, já que a frigideira tá quente, Bota mais uma colher de novo. Eu acho que ela ficou boa. E agora tá... Então, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. E a nossa comutela, a gente vai... A gente vai... Nós vamos rechear ela com... É uma marmelada. É uma geleia de uma fruta aqui que se chama rolunda. Não sei como é que se chama no Brasil. E maçã. Rolunda e maçã. Muito gostoso que ficou. Achei que ficou muito bom. E nós vamos fazer isso com o kiwi. Kiwi. Fica também muito bom. Fica muito bom. Nós vamos virar. Aqui. Com o kiwi também fica muito bom. E nós vamos também botar a Nutella, gente. Nutella aqui é muito em conta. E eu acho que no Brasil é um preço absurdo, né? Que uma pequenininha é 20 reais, não é, mãe? Mas aqui... Quando você vier pra cá, você vai encontrar ela de 4 euros. Até o máximo 5 euros. Eu acho que é muito em conta. E essa daqui é 750 gramas. Eu acho que é muito bom o preço. Então, minha mãe agora tá... Ela vai botar mais uma colher da panqueca. E panqueca aqui em alemão é como? É... Palatinkern. Ou Pfannkuchen. Eu acho que eu já ouvi na escola. Pfannkuchen ou Palatinkern. É assim. Então, gente. Ela tá ali, ó. Fritando ali. Por quê, minha? Ah, por quê? Então, né? Muito bom. Minha mãe... Quando o forno esquenta, fica bem mais rápido, né, mãe? Isso. Aí você tem que ter cuidado pra não... Não queimar. Não queimar. Mas é super fácil de fazer. Eu gosto muito. É bom, né? Pra uma sobremesa. É bem... Bem gostosa. Quando você vê que ela tá ficando meio bronzeada atrás, você já pode virar, né, mãe? Isso. Como assim, ela... Como assim, ela... Já ficou bem... Drozeada. É, dourada. Dourada, sim. Depende do que você vai gostar mais branquinha. Você vai deixar menos tempo. Se você gosta mais assim, vai ficar... Mas é bem fácil e eu gosto muito. Vamos pra outra. Você sempre pode tirar. Nós já fizemos três. E a frigideira, você tem que ser uma específica mesmo. Outro de ter fono, né? Pra não grudar. Gente, vocês tão vendo esse efeito. Aqui tá parecendo roxo o fogão. Mas aqui, que nós estamos vendo, é vermelho. Sabia que dá um efeito? É. Então, aí coloca mais uma vez. Acho que nós fizemos três já, não foi? Um, dois, quatro. Três. Não é? Ela dura... O rendimento dela dá mais ou menos seis panquecas. Né? E é muito bom. Tô gostando muito. Vamos recheá-la com... Você pode fazer qualquer recheio, né? Que vocês quiserem. A gente gosta, a gente, de colocar sorvete também, com banana. Muito bom. Kiwi, várias frutas também, fica muito bom. E ela fica com uma massa que não fica assim, muito pesada. Pra quando você for comer ou a sobremesa, né, mãe? Uhum. Também, gente. Quando eu for aprender a fazer brown, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Né, mãe? Isso. Tentamente, um pouquinho de óleo. Depois que ela esquenta, não é necessário. Então, coloca mais uma concha. E sempre tem que espalhar assim, né? Pra ela pegar o formato, né? E essas panquecas, na verdade, a gente vai agora... Vamos levar na casa de uma amiga minha. Inclusive, ela é brasileira. E ela vai fazer uma feijoada hoje. E nós vamos mostrar pra vocês. E nós vamos lá. E aí, eu falei com ela que eu ia levar uma sobremesa. Então, levando as panquecas. Mas, se ele puder, a gente também vai filmar, né, mãe? Gente, tá ficando um cheiro muito bom, né, mãe? Maravilhoso. Eu acho que vocês vão gostar de fazer essa receita. É bem simples. A Ana Luisa vai colocar todos os ingredientes em alemão e em português pra vocês. O meu pai, ele faz assim, né, mãe? Ele faz, ele levanta assim, né, mãe? Mas só que a gente, se nós fizermos isso, vai cair. Isso aí não tem mais prática aqui. E também ele trabalha na cozinha, né, mãe? Ah, eu não acho. Pode botar aqui. Então, gente, vamos depois contar quantas panquecas... Isso, realmente, é a receita. Se você for fazer você mesmo sozinho, você pode fazer sem... É, são cinco panquecas. Seis. Vão ser seis panquecas se você fizer com toda essa receita, mas se você for uma pessoa assim sozinha, você pode fazer uns 100 gramas ou 80 gramas de farinha e 100 ml de leite, né, mãe? É, vai diminuindo a quantidade, né? E eu acho que essa quantidade pra gente é boa, porque quando nós, nossa família está junta, cada um come duas, né, mãe? Isso. É o bastante. Porque também tem calorias, né, gente? A gente tem que... E, gente, eu vou mostrar agora pra minha mãe, pra mostrar pra vocês como é que ficou a panqueca. A panqueca, ela ficou assim, ó. Vou botar aqui pra vocês, que ela tá um pouquinho quente. Ficou assim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vem aqui, mãe, pra nós despedirmos deles. Então, gente, vocês podem acompanhar com o que vocês quiserem. Pode ser salgado também, alguma coisa salgada, salada, pate, alguma coisa, né? Isso, depende, né, do que você vai querer fazer, se é salgado ou doce. Mas eu acho que a doce também é muito boa. Depois do almoço, aí eu gosto muito. E eu fico muito feliz. Então, vocês... Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem com os amigos. Espero que vocês tenham gostado e um grande beijo pra vocês. E tschüss.